Hoje a gente vai conversar sobre uma série que tá me destruindo, basicamente. Oi gente, aqui é a Ana, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você é de casa puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje é dia de falar sobre uma série que eu não estava dando nada e ela está me jantando, tá? Tô falando da digníssima Academia de Vampiros, da Richelle Meade, e nossa senhora, tá? Vamos lá que eu tenho muita coisa pra falar sobre essa série. Antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo já, dá o seu like pra ajudar o canal e se você não me acompanha nas redes sociais, elas sempre estão aqui na descrição do vídeo, tá? É lá que eu surto bastante, então é sempre bom estar a par do surto pra quem tá chegando aqui agora. Mais uma coisa, eu queria agradecer o Cuponomia que tá patrocinando esse vídeo. Se você não sabe o que é o Cuponomia, é um site de cupom de desconto cashback e é muito simples de aproveitar esses benefícios de vários cupons de desconto e várias porcentagens de cashback. É só você se inscrever com o link que tá aqui na descrição do vídeo, você instala a extensão no seu navegador e toda vez que você entrar em um site que é parceiro do Cuponomia, ele vai te mandar uma notificação avisando se tem algum cupom de desconto disponível ou se tem algum produto com cashback. Então você consegue aproveitar muito melhor as suas compras e consegue economizar aquele dinheirinho. Não somente isso, o Cuponomia também tem o aplicativo. Quando você baixa o aplicativo, você seleciona a loja que você quer comprar ali dentro do próprio aplicativo e ele te redireciona pro site já com o cupom de desconto aplicado ou com o cashback. Isso facilita muito o processo porque a gente fica muito mais no celular, então fica mais prático de poder aproveitar esse tipo de coisa. Dados os avisos, vamos começar porque, como eu disse, eu tenho muita coisa pra falar sobre essa série. Academia de Vampiros, então, consiste em seis livros, tá? Essa é a série principal. A gente tem um, acho que é spin-off que fala, que é uma série de livros que vem depois, que é Bloodlines. Mas aqui a gente vai falar sobre Academia de Vampiros exclusivamente. Nossa, eu desconfigurei meu negócio inteiro aqui, mas tudo bem. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser mais uma resenha sem spoilers, porque como eu já tô no quarto livro, pra mim a história tá virando uma coisa só. Então se eu for falar spoiler, talvez até fale sobre o quarto e terceiro livro e segundo livro. Então vou evitar, vou só falar, vou só conversar com vocês de fato sobre o porquê que essa série merece ser reconhecida e porquê que a gente deve ler Academia de Vampiros. A série foi publicada já há um bom tempo aqui no Brasil, tanto que os livros não existem mais físicos. A gente encontra só de segunda mão. Mas, contudo, porém, todavia, a gente tem todos os livros em e-book hoje em dia pra vender em torno de 8 reais na Amazon. E também o box inteiro digital, em e-book também. Às vezes a gente tem promoções da Amazon em que eles reduzem o preço do e-book do box. Foi o que eu fiz, eu comprei o box, acho que foi, sei lá, por 10, 15 reais. Então pra mim compensou bastante, porque são 6 livros, né? Recentemente também foi divulgado que a série vai ser adaptada pra TV, novamente, porque a gente já tem uma adaptação pro cinema. Dessa vez ela vai virar uma série de TV. Eu não lembro agora qual streaming que tá produzindo, mas se não me engano é na Netflix. Eu posso estar falando asneira. Mas eu não me aprofundei muito nisso, porque eu quero ainda terminar a série pra poder tirar algum proveito disso e talvez fazer algum vídeo falando sobre os personagens e os atores que foram designados pra cada um. Enfim, vamos ver o que eu vou fazer, dependendo de como vocês reagirem a esse tipo de vídeo. Então vamos, antes de tudo, vamos explicar como que funciona a logística toda desse universo que a autora criou. Ele é um livro de baixa fantasia, o A.E.A., tá? Deixando bem claro. E a gente tem aqui três escalas de seres sobrenaturais, vamos resumir assim. A gente tem os Muroys, que são vampiros do bem, que são, eles seguem uma ordem de realeza, eles são, como é que diz a palavra, eles são civilizados, vamos dizer assim. São vampiros que não saem atacando pessoas pra matar, eles têm toda uma organização de como beber sangue, como fazer isso, como fazer aquilo, são organizados, pra dizer o mínimo. A gente tem os Dampiros, que são a junção entre os Muroys e os humanos, surgiram os Dampiros. Os Dampiros são basicamente pessoas que têm benefícios da humanidade e têm benefícios de vampiro. Então eles não precisam tomar sangue, eles têm os reflexos de vampiro, eles têm a resistência do ser humano pro sol, por exemplo, coisa que os vampiros, os Muroys não têm. Até tudo bem. E a gente tem, por último, os Strigóis. Strigóis são vampiros que renegaram toda a humanidade que existe neles, basicamente pra resumir. São vampiros que não seguem uma lei, eles saem matando sem dó, eles simplesmente não estão nem aí e são... Eles são... não têm mais a humanidade neles, não têm mais bom senso, não têm mais nada, sabe? Eles só querem matar e é isso. E, a partir disso, como que um vampiro se torna, de fato, um Strigói? Ou o próprio Strigói vai transformar a pessoa em Strigói, quando ele suga todo o sangue da pessoa, se não me engano. E um Muroi pode se tornar Strigói por vontade própria, basicamente. Então, a gente tem essa organização que a autora cria aqui. A partir disso, a gente percebe que os Dampiros, que são esse misto entre os Muroys e os humanos, eles são designados única e exclusivamente pra proteger a realeza Muroi. Aqui a gente acompanha a nossa personagem principal, que é a Rose Hathaway. Ela é uma garota de 17 anos, que tá dentro dessa academia de vampiros, em que ela aprende, de fato, como ser uma guardiã. Essa é a palavra certa. Não é como se fosse uma... Uma guarda-costas, mas sim uma guardiã dos Muroys. Então, ela tá ali pra treinar e aprender sobre isso. Porém, ela saiu no último ano ali com a Muroi dela, a Lisa, que é a melhor amiga dela. Porque altas tretas estavam acontecendo ali. E a gente já vai entender que a Rose, ela é simplesmente a maior. Basicamente, então, a gente tem uma treta aí. E a gente descobre que a Rose tem uma ligação psíquica com a Lisa. Ela consegue ver o que a Lisa tá fazendo, ela consegue escorregar pra mente da Lisa em alguns momentos. E ela também consegue sentir as emoções da Lisa, dependendo do momento em que ela tá sentindo. Isso é uma coisa singular, porque remete a um termo falado na história, que é beijado pelas sombras. Então, a gente tem toda a trama em volta... Nesse primeiro livro, pelo menos, a gente tem toda a trama em volta disso. A gente percebe que a Lisa, ela tem um poder singular. A gente percebe que ela é uma pessoa muito boa. E a gente simplesmente é servido com tudo nessa série. Simplesmente tudo. Eu tô atualmente lendo o quarto livro. Muito em breve vai sair um vlog meu terminando o terceiro e lendo o quarto livro. Então, talvez seja uma experiência muito boa se você quer ser convencido a ler essa série, não só por esse vídeo. Não vai ter spoiler, já deixando claro nesse vlog. Mas, basicamente, então, a gente tem o desenvolvimento dessa história. A partir do momento que a gente percebe que essa conexão, ela é muito mais do que a gente tá imaginando. Entre a Rose e a Lisa. Aí, basicamente, então, elas voltam pra escola. E ali elas voltam a aprender o que elas estavam aprendendo antes de fugir da escola. E a Rose, ela tem que correr atrás do prejuízo. Porque, como elas foram embora da escola, abandonaram a escola, ela perdeu muito do treinamento dela. Então, ali... É ali que surge o professor da Rose chamado Dmitry Belikov. Vulgo amor da minha vida. O Dmitry, ele já é um guardião, mas ele tá ali pra ensinar os alunos, pra instruir, enfim. E ali, naquele momento, ele é designado pra cuidar mais da Rose, porque ela tá muito atrasada nas matérias dela. A gente já sente o sabor, sabe? Eles têm uma diferença meio grande de idade. Eles têm, acho que, se não me engano, sete anos de diferença. Ela tem 17, ele tem 24. E, assim, a gente já sabe que tem esse empecilho da idade, também pelo fato de ele ser o professor dela. Mas isso não impede a gente de sofrer, sabe? Porque a gente tá percebendo muitas coisas ao mesmo tempo. A gente percebe querendo surtar a respeito da história da Lisa e da Rose, porque tem muita coisa acontecendo ali, tem muita gente por trás da história envolvida também. A gente tem a Rose com o Dmitry e a gente tem a Rose com o personagem principal. Por que que eu separei essa personagem principal com uma coisa específica? Porque ela tá se tornando uma das minhas personagens principais favoritas. Ela tem ali o auge dos 17 anos dela, então a gente já imagina que vai ter algum tipo de infantilidade, adolescência, muito descarado na leitura. Só que o que eu acho mais espetacular, que a Richelle Middy fez com uma maestria, ela simplesmente, a personagem tem um senso de auto-noção, vamos dizer assim, dela mesma, porque em vários momentos ela tá ali se preocupando com as coisas dela, com os dilemas dela, com as coisas dentro da bolha dela, mas ao mesmo tempo ela se repreende por isso, ela consegue perceber que, ô, peraí, vamos lá, vamos dar uma segurada, existem coisas muito piores acontecendo e eu que me preocupando com isso. Não que ela tá desmerecendo os problemas dela, mas que ela tá vendo que existe mais coisa acontecendo do que só isso. Então, a gente tem essa personagem muito forte, muito desbocada, assim, ela bebe da mesma fonte de Selina Sardothian, assim, sem papas na língua, sabe? E ela tem se tornado, eu repito, facilmente uma das minhas personagens principais favoritas no auge dos 17 anos dela. Porque quando a gente vê personagens nessa idade, pelo menos quando eu, meus 23 anos de idade, vejo personagens nessa faixa etária, a minha tendência é ficar meio, ai, de novo Clary Frey, nesse sentido, sabe? E isso não aconteceu com esse livro aqui, com essa série. Eu vejo ela uma personagem muito forte, muito divertida, gente, o tanto de coisa que dá risada nesse livro. Ele tem, sim, uns temas muito densos abordados, né? A gente tem toda essa questão dos estirgóis atacando vampiros, e a gente tem todo o dilema da Lisa e da Rose, porque com esse poder que elas têm, a Lisa também acaba descobrindo muita coisa sobre ela, a gente percebe também que ela passa por muito perrengue. Então, eu não sei explicar, mas a autora tá servindo muito nesses livros aqui. Obviamente que eu não vou contar spoiler dos próximos, apesar de eu estar no quarto livro, eu não vou contar spoiler. Mas assim, se eu disser que essa autora, ela não tem dó, sabe? A gente vê ali, sei lá, a Sarah J. Maas, a gente vê ela ali em Acotar, querendo matar os personagens, mas ela não mata, sabe? Ela não mata. Agora, aqui, a gente tem o gosto de vidro o tempo todo, entendeu? A gente acha que tudo vai dar certo, mas tudo dá errado. A gente vê que tá tudo muito lindo pra ser considerado normal, sabe? E eu acho muito interessante que nesses livros, a autora faz uma coisa muito espetacular, que é uma coisa que eu particularmente sinto falta, porque minha memória não é boa. Vamos começar por aí. Então, quando eu tô lendo um livro de uma série X, passa um tempo e eu volto a ler essa série, tem muita coisa que eu não me lembro. E o que essa autora faz com... Assim, ela faz muito bem, é que no começo de cada livro, ela relembra os fatos principais da história. Sabe? Ela relembra que isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu por causa disso, isso aqui por causa disso. É como se fosse um recap mesmo de toda a história. E eu acho isso muito importante dentro da história, porque ela não faz isso daquela forma mecânica. Ah, isso, isso aconteceu e é isso. Não, ela traz um contexto que faz sentido pra história, faz sentido pelo momento em que a personagem tá passando, sabe? Ela faz isso com tanto cuidado, que não fica aquela coisa igual as séries que a gente assiste, que fala assim, anteriormente em episódio X da série, sei lá, Teen Wolf. Sabe? Não tem isso. Ela faz isso com muito cuidado, fica muito suave, muito sutil. E é uma coisa que eu sinto falta nos livros, porque, novamente, quando eu paro uma série, dou um tempo e volto a ler, eu preciso lembrar do que tá acontecendo, e a autora faz isso muito bem, muito, muito bem. Aqui a gente é servido, então, com esse amor impossível, a gente é servido com vidro, tá? A gente não recebe migalha nunca, nunca. Então a gente fica nessa ânsia de saber o que vai acontecer. E o que eu mais acho incrível é que o primeiro livro, ele é só a ponta do iceberg, porque tem muita coisa acontecendo, e a gente entende, quando você lê o segundo e o terceiro livro, você entende que, tipo, a primeira coisa que acontece no livro é só um detalhe, se comparado ao tanto de treta que tá vindo por aí. Então, assim, eu acho que esse livro merece muito mais reconhecimento, muito mais hype. Eu sei que ele já teve a fase dele, mas eu acho que merece mais. A gente precisa ressuscitar essa série de volta, porque a autora faz tudo nesses livros aqui. Tudo. E, assim, eu acho que tudo é muito, tudo muito bem pensado nessa história, sabe? A gente tem também várias tretas que envolvem as guardiãs, principalmente, porque a gente tem esse debate da maternidade, vamos dizer assim, porque a Rose tem a mãe dela, só que a mãe dela não estava presente em nenhum momento da vida dela, porque ela é guardiã. Então, esse é o dever dela, e a Rose se ressente muito disso, porque ela não tava presente, ela não tava ali, sabe? Então, a gente tem muito disso da personagem, a gente tem essa discussão das dampiras, principalmente, das guardiãs, porque existem guardiãs que deixam a vida de guardiã e vão cuidar dos filhos, e tem as guardiãs que vão estar ali cuidando dos moróis. Então, eu acho que a autora não deixa brecha nessa história. Ela sempre pensou muito bem nas coisas que ela montou, sabe? E... eu ainda tô completamente sem saúde com as coisas que eu tô lendo. Eu li o terceiro livro em completo surto. Assim, não sobrou nenhum resquício de saúde nesses livros. E eu não tava esperando isso. Leia Academia de Vampiros é um sabor delicioso, e é uma desgraça, e é triste, e é lindo, e a gente vê a amizade delas, a gente vê o companheirismo das duas personagens, a gente vê todo o conflito da Rose, principalmente, é... o tanto que ela tem que se doar por ser uma guardiã, porque ela... toda a vida dela meio que tá decidida, sabe? Então, a gente vê o sofrimento dela de não poder ter a escolha dela. E assim, esses livros aqui, eles tão me jantando, basicamente, e eu quero terminar logo essa série, e faz muito tempo que eu não fico tão maluca, no sentido, assim, vou pegar um livro atrás do outro, e eu não tô nem aí. essa série tá ganhando meu coração, e eu não esperava isso, os três primeiros livros são muito curtinhos, são bem rapidinhos, os quatro, cinco, seis, eu sei que são... são maiores do que os três primeiros, mas tá sendo um sabor, e é dolorido, é... é assim, a autora, ela não tem dó, ela só faz, e ela... 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 ela narra as cenas, assim, com muita sutileza, e é tão do nada, que você leva um choque, sabe? Ai, assim, a Richelle Linde, ela tá fazendo tudo nessa série, e eu não tava esperando por nada disso. Se você tem interesse na história, por favor, vai ler Academia de Vampiros, vai assistir o filme, porque eu acho muito bom o filme até, e se prepara, porque como vai ter série, é sempre bom tá ali, né, vendo se tá sendo fiel, vendo como que a... o pessoal vai tá produzindo a série. Então, leiam Academia de Vampiros, porque tá sendo um surto, tá sendo um sabor, e tá dolorido, e tá sofrido, mas... é... é bizarro, porque... já emendando no assunto, porque eu já tô... minha cabeça tá a mil aqui. Eu terminei o terceiro livro, e eu cojei muito a não continuar a série, porque a gente tem um acontecimento ali, que é completamente destruidor, é completamente... é completamente triste, sabe? porque a gente acompanha os três primeiros livros, entendendo algumas coisas, e entendendo os personagens, sabe? Então, quando uma coisa acontece num surto, assim, não vou dizer que, é... não era previsível, eu sabia que alguma coisa ia acontecer, porque todo mundo tava muito feliz, sabe? Quando você sente, nossa, tá muito feliz, alguma coisa vai dar errado, sabe? só que ela faz... ela vem com os dois caindo no peito, cara. Tá sendo dolorido, tá sendo... é... recente demais pra mim, eu senti um baque muito grande, eu sonhei com essa história, então, assim, eu tô muito imersa, e eu tô gostando muito dessa história, e como eu falei, faz muito tempo que eu não pego um livro que eu falo, nossa, eu preciso pegar a sequência agora. Foram poucos casos que eu realmente fiquei assim, sabe? É... E, assim, eu desviei de toda a minha tibiar pra poder continuar com essa série, e tá sendo um sabor. A minha câmera morreu, mas eu vou continuar gravando, eu não tô nem aí, mas se você não curtiu muito o primeiro livro, ou não sentiu um gancho suficiente, dá uma chance pro segundo e pro terceiro livro, porque é um surto, é simplesmente um tombo, uma rasteira, e, como eu falei, eu tô no começo do quarto ainda, então eu tô sentindo todo o impacto de novo, sabe? E o que eu acho muito incrível é que com seis livros a autora consegue guiar muito bem a história, porque tem várias coisas que acontecem ali, coisas mais pontuais na história, e todas elas se ligam com o caminho da personagem, então a gente tem uma coisa guiada na outra, então não fica uma coisa jogada, ou não fica uma história independente da outra, sabe? Ela guia muito bem o caminho da personagem. E eu tô... com medo, pra ser bem honesta, com medo do que vai acontecer, porque eu não faço ideia, não faço ideia, assim, eu tenho a segurança de que tem uma solução, mas eu não faço ideia do que seja, eu não consigo imaginar o que a autora tá pensando com as resoluções das tretas que ela cria, então, tá sendo uma experiência muito boa, e eu espero muito que eu convença você a ler Academia de Vampiros, nem que seja só o primeiro, sabe? Porque, realmente, tá sendo muito bom pra mim, tá sendo uma história muito legal de acompanhar, tá muito divertida, a Rose, ela é impecável, eu acho que muita coisa acontece com ela, várias coisas são explicadas conforme o livro avança, principalmente no segundo, a gente tem o entendimento do que tá acontecendo, o terceiro também, várias coisas agregam na história da personagem, e coisas acontecem nessa personagem, então, ela é uma personagem muito complexa, muito tridimensional, muito, muito bem escrita, porque ela, ai gente, eu não sei explicar, sabe? Faz muito tempo que eu não ficava tão doida assim com uma personagem, assim, tá um surto, tá? Basicamente. Eu espero muito que esse vídeo tenha atingido você o suficiente pra você dar uma chance, eu espero que você tenha também gostado desse tipo diferente de vídeo, porque não é aquela coisa sem spoiler, com spoiler, mas sim, mais uma conversa mesmo sobre a história como um todo, eu espero muito que vocês deem uma chance pra Academia de Vampiros, eu sei que às vezes o tema Vampiros tá meio batido, mas eu juro por Deus que vale a pena esse, tá? Eu juro por Deus! E eu espero muito que vocês deem uma chance pra Academia de Vampiros e gostem, inclusive, então, se você já leu a série Academia de Vampiros, me conta aqui nos comentários o que você achou, e sem spoilers, Por favor, porque eu quero continuar com a série, então, se você vai dar uma chance, por favor, também me conta pra eu saber, porque eu adoro saber que vocês gostam e tentam uma série por minha indicação minha, então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal e me conta se você já leu Academia de Vampiros ou se você vai dar uma chance por causa dessa resenha aqui, esse comentário, essa conversa, tá? Então é isso, gente, um beijo de vocês, fiquem com Deus e até a próxima!